Bem-vindos ao podcast Uma Mensagem para Cada Dia Na casa de Deus ou na minha casa? Deus quer morar com você Ele não deseja ser apenas o destino para o descanso nos finais de semana Um lazer aos domingos ou uma casa onde se possa passar o verão Não pense em usar o Senhor como uma espécie de refúgio de férias Ou um eventual retiro Ele quer ser sua habitação hoje e eternamente Ele quer ser a sua referência, seu endereço Deus deseja ser o seu lar Isso pode soar como uma novidade para muitas pessoas A gente entende que Deus deve ser analisado Não o vemos como a nossa morada Olhamos para Deus como um ser sobrenatural Capaz de fazer milagres e maravilhas Mas não o vemos como o nosso lar A maneira que enxergamos Deus A nossa fé Nos distancia muito Do Deus que quer morar conosco Deus quer morar contigo Na tua casa Ou na casa de Deus Ele é o Criador de tudo E alguém a quem buscamos ajuda Não a casa onde vivemos Porém a vontade do nosso Pai Celestial É ir além disso Pois nele vivemos Nos movemos E existimos O que você ganharia Quando faz de Deus sua morada Você já se perguntou O que realmente você ganharia Fazendo de Deus a sua morada Se alguém me ama Assim fala o Senhor Obedecerá as minhas palavras Meu Pai o amará Nós veremos a Ele E faremos morada nele Se alguém me ama Assim fala o Senhor Obedecerá as minhas palavras Meu Pai o amará Nós veremos a Ele E faremos morada nele Meu irmão Minha irmã Pense no privilégio maravilhoso De ter Deus como seu lar De ter Deus como o nosso lar Deus como refúgio Deus como habitação Você consegue pensar Em algum lugar mais seguro Para se viver Se não Ao lado de Deus Deus sendo a sua morada Ou Deus Habitando Na sua morada Pense nisso E a partir de hoje Desse momento de reflexão Desse momento de intimidade com Deus Comece a se perguntar Na sua casa Ou na casa de Deus Desse momento de intimidade com Deus Música Amém. Amém.